Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre e o Filho de Petruchina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se fomenta nesse programa. Sendo esse o único programa do mundo que pede proteção contra ele mesmo. Queria lembrar a vocês aqui o curso de filosofia da ciência, que será proferido aqui em Colônia-Hard, Virgínia, por mim, de 10 a 15 de maio. Ainda há espaço para novas inscrições. Contato e informações com o Sr. Eduir. Telefone 041-9974-4443 ou 041-3527-0987. Ou ainda pelo e-mail edui.ferro.ferro.uol.com.br Também aqui tem os outros dois cursos que parecem ser bem interessantes, que são, um, será proferido pelo José Anivaldo Cordeiro, sob o título de As Armadilhas da Lei. E outro curso de Simbolismo e Cosmologia Tradicional, ser dado pelo meu filho Luiz Gonzaga de Casal Neto, o Gugu, em Porto Alegre. O link para o programa dos dois cursos está no seguinte lugar. www.http.com.br www.cursopoa.blogspot.com E informações com o André Frantz, no endereço cursopoa.gmail.com Bom, eu creio que o assunto mundial desta semana são as conclusões da investigação do Vaticano sobre essa entidade que se chama Legionário de Cristo e cujo braço leigo se chama Regnum Christi. Essa entidade tem milhões de membros militantes em todo o mundo, uma entidade riquíssima, fundada no México, financiada, entre outros, pelo arquibilionário Carlos Linn. Então isso aí tem sedes, tem paróquias, tem escolas, em tudo quanto é lugar. Exercia uma influência danada e foi bastante apoiada pelo Papa João Paulo II. Mais de 20 anos atrás começaram a surgir denúncias de que o fundador e, por meio século, dirigente da entidade, padre Marcial, Marcial de Goiado, estava praticando pedofilia, estava se aproveitando dos jovens noviços, mas eu queria ficar abafada. A direção da entidade processou a toda e intimidou todo mundo, o negócio foi abafado. Houve um inquérito no Vaticano que, então, não deu nada. Mas as vítimas continuavam a aparecer, apareceram, apareceram. Depois apareceu uma mulher que tinha filho com o padre Marcial, Marcial. Marcial de Goiado se relacionava com ela sob outro nome. Ela nem sabia o conceito, era padre. Ela foi totalmente escondida. E, por fim, apareceu a denúncia dos próprios filhos dele, de que ele tinha relação sexual até com os próprios filhos. Ao mesmo tempo, começaram a ser divulgados em livros, tem até dois livros, um livro que se chama Os Vossos do Silêncio, o pessoal do Silence, e agora um outro escrito também por um novício que foi vítima do padre Marcial Marcial, o livro sobre o Cristo, Our Father that is in bed. Pai Nosso que estás na cama. Na chave de Cristo. Em suma, o sujeito, durante meio século, abusou de centenas de jovens. Para fazer isso, ele criou toda uma organização que era baseada no voto de silêncio, ou seja, o novício era forçado a fazer um voto de que ele jamais contaria a ninguém o que quer que se passasse dentro da organização. Isso já é um absurdo, porque na Igreja Católica não existe, pela doutrina católica, nenhum voto de silêncio, a não ser o voto de segredo na confissão. Esse é o único segredo que a Igreja admite. E a doutrina católica é contra qualquer coisa secreta. Baseado no versículo em que Nosso Senhor Jesus Cristo disse, eu nada ensinei em segredo, tudo eu disse na praça pública. Ou seja, para a doutrina católica, qualquer segredo, além do segredo da confissão, não presta. O cara montou uma organização mundial todinha baseada no segredo. E esse segredo se destinava justamente a proteger as atividades criminosas que ele estava desenvolvendo. Então foram centenas, centenas de vítimas que começaram a aparecer e foram todas perseguidas. um tempo atrás, o Papa Bento XVI, num ato de coragem, ele tirou do artigo o inquérito que já estava encerrado e mandou reabrir. Quando viu o que aquele padre Maciel tinha feito, o que ele fez? Ele tirou o fato da sua atividade, tirou da diretoria do tal do legionário de Cristo, de regra no Cristo, e mandou o sujeito levar uma vida de recolhimento penitência e preços. É evidente que ele tinha que fazer isso, né? Só que a coisa ainda continuou. Por quê? Os livros do tal do padre Maciel continuaram sendo usados e eram usados ali no ensino do legionário de Cristo como se fosse a Bíblia. Os ensinamentos, entre aspas, os sujeitos continuavam sendo seguidos à risca. E o sucessor dele na diretoria, que é um sujeito chamado Álvaro Corpoeira, que eu prefiro chamar de Álvaro Porpoeira, continuou tratando a figura, dizendo, nós estamos muito tristes com o que aconteceu, mas nós temos que reconhecer o grande carisma que tinha o padre Maciel, nosso fundador. Por isso, continuou puxando o saco do Maciel depois de saber tudo isso. Inclusive, jogando de uma maneira extremamente maliciosa com o duplo sentido da palavra carisma. Porque o padre Maciel realmente o sujeito impressionante, ele conseguia atrair todo mundo, botar todo mundo para dentro da organização, ele conseguia estorquir dinheiro e tudo quanto é bilionário no mundo. Essa é talvez a organização católica mais rica que já existiu. E tudo isso num tempo muito rápido. Então, a palavra carisma, minha gente, eu vou ler para vocês aqui na enciclopédia católica a definição de carisma, para vocês verem até onde vai a malícia desse seu porcoeira. Carisma, dom divino espiritual dado a indivíduos ou grupos para o bem da comunidade. A palavra foi introduzida com esse sentido pelo apóstolo São Paulo. Aspas. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Todos esses doms são ativados por um só e mesmo Espírito, que confere a cada um individualmente tal como o Espírito escolheu. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 e outros. Daí clarece aqui a enciclopédia. Embora alguns carismas sejam extraordinários como a profecia ou as curas, a maior parte deles são poderes para o crescimento e ordenados ao crescimento da comunidade cristã. A pregação, o ensino, a administração, a generosidade são carismas importantes. Ora, será que o profecia construiu uma organização secreta que está protegendo os seus crimes de pedofilia e incesto? Ele fez isso com o dom do Espírito Santo? Ora, o porcoeira, vai tomar no ouro do seu cu. Você é um mentiroso, safado, você acobertou essa merda. Esse porcoeira durante 40 anos foi o braço direito do maciado. Foi ele que organizou a perseguição às vítimas que denunciavam os crimes. Então, é claro que se fosse, vamos dizer, apenas crimes individuais, se ele cometeu um crime de pedofilia, cometeu estufa ou qualquer coisa, é um assunto. Agora, se você monta toda uma organização baseada no segredo, e mais ainda, como se comprovou depois, vocês podem observar no site www.reganenetwork.org Dei uma olhada lá, você tem depoimentos, você tem estudos científicos. Depois se comprovou que todos os métodos usados para a regimentação e treinamento dos discípulos eram os métodos de controle e manipulação de conduta que são usados, por exemplo, nessas seitas tipo Rajnish, Meninos de Deus, etc, etc. Ou seja, os leis de Cristo não se distinguem em nada dessas seitas, exceto num ponto. É uma organização muito mais criminosa do que todas elas. Porque já Rajnish, por exemplo, pode ser um verdadeiro suíno, mas nunca se ouviu que o Rajnish comesse seus discípulos de 14 e 15 anos, muito menos que ele tivesse relações sexuais com os próprios filhos. Isso aí só o pessoal do Menino de Deus fazia. Ele era maluco, ele pregava mesmo que os pais e mães deviam fazer surubas com seus filhos a partir dos 4 anos. Foi denunciado pela própria filha, evidentemente. Eu assisti o documentário dela, dar o depoimento dela, é uma coisa de vomitar. E o seu Maciel está fazendo exatamente a mesma coisa que o cara do Menino de Deus fazia. Só que em escala muito maior. Está certo? E usando a própria igreja católica. Ora, como é que você pode classificar isso apenas como um crime de pedofilia? Isso, vamos dizer, é um caso de infiltração satânica dentro da igreja para destruí-la desde dentro. Isso é muito mais grave do que a própria psicologia da libertação. Por quê? Porque o padre Maciel acompanhava os seus discípulos entre as pessoas conservadoras, as pessoas que queriam que a igreja voltasse à sua tradição de antiga média, limpando-a de todas as nóduas que foram introduzidas, que foram colocadas na igreja pelo Conselho Vaticano II. Então, eram as melhores pessoas, as pessoas de melhor intenção dentro da igreja foram essas que o padre Maciel foi pegar. Quer dizer, aquele jovem, ingênuo, idealista, que quer voltar à religião da antiga mesa, que por azar, em vez de ele cair numa organização séria, numa sociedade de São Pio X, uma coisa assim, foi cair logo na mão desse acelerado, certo? Aliás, desse bando de acelerados. Então, é claro que isso aí é uma infiltração tão grave quanto aquela que foi feita pela KGB a partir dos anos 30. talvez seja mais grave ainda. Por quê? Esse negócio de teologia e libertação, toda essa ala esquerdista da igreja, ela tem uma identidade visível pela qual você a reconhece. Agora, esse camarada, ele foi montar isso exatamente no centro, no coração, da igreja que é fiel a Cristo, da igreja conservadora, da igreja tradicionalista. Para quê? Olha, Santo Agostinho já dizia isso aí, que todos os pecados se apegam ao mal para que se realizem. Só o orgulho, a soberba demoníaca se apega ao bem para que o bem pereça. E foi exatamente isso que fez esse filho de uma puta chamado Marcelo engolhado, com a ajuda de Álvaro Corpoeiras e outros e não tem mais planços. Por exemplo, eu sei que aí no Paraná, tem um tal de Padre Celso que andou pegando vários alunos e levando para essa merda. Eu cheguei a pensar, eu recebo de desconfiar um pouco desse Padre Celso, aí depois falei, não, eu estou julgando ele mal, eu até pedi desculpa, eu falei, Padre, eu julguei isso mal, agora estou pedindo desculpa e estou pedindo desculpa. O Padre Celso não presta, quem quer que trabalhe para esse legionário de Cristo não presta. Vocês são todos púlpices e depois de revelados os crimes, vocês ainda continuam falando do carisma do fundador, o carisma fundacional. Olha, o carisma fundacional é o carisma que o fundador de uma ordem religiosa transmite a seus discípulos ao longo dos séculos, como por exemplo, os franciscanos se beneficiam do carisma de São Francisco, os beneditinos do carisma de São Bento e assim por diante. Agora, vamos dizer que vocês só estão se beneficiando do carisma de Mar, Marcel, de Goriado? Fora, seu porcoeira, vai à merda! E vocês que são católicos e que estão me ouvindo, vocês que são líderes de organizações católicas, vocês têm a obrigação de exigir, de cobrar do Vaticano uma punição exemplar e até o fechamento dessa entidade. Porque eu não vejo como consertar uma porcaria dessa. Tem que fechar a entidade e os membros bem-intencionados têm que ser integrados em outras ordens religiosas, porque não é justo que eles sofram pelo pecado e pelo crime que eles próprios foram vítimas. Então, vocês têm que fazer isso pelo seguinte, essa turma tem um monte de defensores no Vaticano. E os defensores, por boa razão, vocês devem ter lido na Revista Vieja a entrevista do padre Gabriel Amor, que é o maior exorcista do mundo, dizendo que rituais satânicos estão sendo praticados dentro do Vaticano por fichas e cardeais. Isso quer dizer, o nosso Papa está cercado de traidoras. Cercado. Não é para confiar em ninguém. Gente, não confie em autofuncionado, não confie em secretário de Estado, não confie em ninguém. Nessa altura, o Papa quer fazer a coisa certa. Foi ele que reabriu o inquérito que estava fechado. Ele que mandou investigar. E ele quer sanear essa coisa. Agora, a resistência que existe a isso dentro do Vaticano é uma coisa assombrosa. E você tem a obrigação de dar apoio ao Papa para fazer a coisa certa. Então, escrevam para o Vaticano, façam abaixo-assinado. Vocês que são representantes de entidades católicas, pessoal de Opus Dei, pessoal da TFP, pessoal de sei lá, qualquer organização que seja, eu não represento organização nenhuma, eu represento somente a mim mesmo. O que não é a grande coisa. Vocês que têm alguma liderança das comunidades, eles têm a obrigação de dar apoio ao Papa antes que a excelente intenção que ele tem de buscar a verdade e de punir os culpados será sufocada sob pressão de pessoas interesseiras e malignas. Eles têm a obrigação de dar o reforço para o Papa. Olha, parece que a profecia de Malaquia está se cumprida. No fim, o Papa fica isolado em Roma, acertado apenas de poucos discípulos fiéis que o apoiam. Eu não sei se é isso mesmo que está acontecendo, mas se essa é já a realização da profecia ou se é apenas um ensaio geral. Mas a situação agora é essa. Peraí, tem alguém na linha. Vamos ver. Quem está na linha aí? Alô? Alô? Alavo? Seu? Doutor Alavo, aqui dá a falar de Silveira de Belo Horizonte. Sim. Eu me tornei aluno do senhor há pouco tempo e gostaria de agradecer ao senhor as lições que o senhor tem dado à parcela da população do Brasil que está tentando superar esse estado de coisas. Gostaria de agradecer e dar o prazer inicialmente. Muito obrigado. Professor Alavo, gostaria de perguntar ao senhor o que o senhor acha dessa notícia que acabou de ser veiculada no Globo News da indicação da autoridade palestina para que o Lula se torne o próximo secretário-geral da ONU. Eu vou comentar esse assunto daqui a pouco assim que eu vou pedir um pouquinho de paciência. Eu comento isso daqui a dois minutos. mas deixa eu terminar o negócio que eu estou falando aqui do legionário de Cristo que isso é uma coisa essencial, tá bom? Até que eu terminar eu entro no seu assunto. Tá, obrigado. Muito obrigado. Então, o que eu estava dizendo, gente, é o seguinte. Você tem que dar mão forte ao Papa porque ele está querendo corrigir essa situação, limpar essa sujeira toda. Mas tem muita gente contra ele. O secretário de Estado, atual secretário de Estado é um ardente defensor do legionário de Cristo. Aqui nos Estados Unidos tem líderes católicas importantes, Jorge Weigl, que é talvez intelectual católico de mais ampla audiência, não é o maior de todos, mas é de mais ampla audiência, é um defensor do legionário de Cristo. Porque reconhece, ah, houve um pecado, houve um crime e tal, mas tem o carisma. Carisma é o caralho, isso não é carisma, porra. Isso é carisma no sentido popular. No sentido popular, carisma é a fração que o indivíduo às vezes maligno exerce sobre pessoas, grupos e às vezes nações inteiras. Por exemplo, Hitler, sabe-se líder carismático. Lenin, líder carismático. Fidel Castro, líder carismático. E esse filho da puta desse Álvaro Porcoeira continua usando a palavra carisma, tá certo? Jogando com duplo sentido. É claro que o Marcel tinha carisma no sentido que Fidel Castro tem. É uma figura atrativa, até hipnótica. Tá certo? Mas carisma no sentido do que a palavra tem na doutrina católica, esse sujeito jamais teve. É uma blasfêmia usar a palavra carisma com relação a isso. Quer dizer, o carisma dele atraiu os meninos para a cama dele, atraiu o próprio filho, tá certo? Para que ele violasse o próprio filho na sua própria cama. Não vê que esse negócio não é diabólico, então você não sabe o que é diabo, você não entende merda nenhuma em religião. Dê que isso é apenas pedofilia? Não, meu filho. Isso aí é satanismo. Isso aí é blasfêmia deliberada, constante e contínua ao longo de 50 anos, destruindo a igreja por dentro sob os pretextos mais lindos e sublimes. E depois, esse pessoal, por exemplo, eles votam de... Eles encantam as pessoas com essa grande manifestação coletiva. Juntas, gente no mundo estádio, o frente vai lá fala meia luz de besteira, sai todo mundo chorando e dizendo ao padre, fulano, seu porcoeiro é santo. Ele está se aproveitando da ingenuidade de um bando idiota. Você não pensa que cara por ser rico é inteligente, não. Se engana, se enganaram o Carlos de Lima. Carlos de Lima é um homem bom, todo mundo no México sabe que o Carlos de Lima é um homem bom, bem intencionado. Agora, chega um filho da puta desse lá, faz o Carlos de Lima dar uma choradinha, o homem já achina, toma lá um cheque de um milhão de dólares, dois milhões de dólares, dez milhões de dólares e do mesmo modo estão enganando um monte de gente. Então, e são todos os culpados, todas as pessoas que são dirigentes e que têm função de liderança por grande ou pequena dentro da organização, são todos culpados porque todos têm obrigação de denunciar e na verdade ajudaram a tapar a boca das vítimas. Veja, quem está falando das coisas não são meninos que foram abusados, são homens de 60, 70 anos que estão contando aquilo que se passou na sua juventude, que estragou, destruiu a sua vida e que a denúncia foi sufocada primeiro por esse maldito satânico voto de silêncio e depois por perseguições judiciais movidas sobre a liderança do seu porcoeira. E só agora vem com um atraso enorme a coisa começa a aparecer. E a gente imagina o Papa sozinho no Vaticano cercado de filha da puta por tudo quanto é lado. Está certo? E vocês aí que se dizem católicos, vocês têm que se mobilizar para defender o Papa. Agora nós vamos ver quem é católico e quem não é. Até porque o senhor está assim. No Brasil está cheio de gente assim, pai. Se ele lê uma frase que parece que não combina diretamente com a doutrina da igreja, embora seja dito num contexto completamente diferente onde a comparação não é cível, esse cara não é católico, ele é gnóstico, começa com essa frescura, essa viadagem no final. Mas na hora da ação, o que eles fazem? Eles ou se omitem ou apoiam o que não presta. Por exemplo, tem gente que diz bom, nós não podemos denunciar isso porque a igreja é conservadora, vai nos demoralizar. Meu Deus! É a nossa casa que a gente tem que limpar primeiro, não a casa do vizinho. É a igreja tradicionalista, essa é que tem que, em massa, se levantar e exigir as cabeças desses filhos da puta da organização legionária de Cristo e Regno Cristo, cujo nome já ensina uma placena. Então, mobilizem-se. E olha, quem foi aluno meu, ouviu conferência minha, que de alguma maneira recebeu algum ensinamento de mim, afastem-se dessa gente, é já! Já! No Paraná pegaram um monte de gente. Está certo? E cheguei, vamos dizer, a perder amigos por causa dessa coisa, porque chegava aquela besteira, o padre não sei que é santo, o padre é santo. meu Deus do céu! Isso aí é aquele negócio de manipulação da consciência, o mais típico. Está certo? Que você existe em centenas de livros explicando como é que se faz isso. Você está lá, faz o camarada dar uma choradinha e o cara já está ah, tive um encontro com o Espírito Santo. Não, tive um encontro com o Espírito e o corpo. a vida religiosa mesmo não se dá na esfera das emoções. Se dá na esfera das atitudes profundas e da consciência moral, da consciência moral exigente, séria, que busca a verdade e a aceita, mesmo quando ela é amarga. Aí que está a religião. Não é no sentimento, não é... Tem um rapaz que foi lá no México, participou de uma dessas coisas, tinha lá um ator, esqueci o nome do ator, Verácegui, Eduardo Verácegui. Ah, ficamos lá chorando junto com o Eduardo Verácegui. E o padre não tem quem é um santo. Meu Deus, a que ponto a inteligência dessa gente desceu. Pessoas que foram meus alunos. Uma vergonha. Uma vergonha para mim. Então, como sempre, não é a primeira vez que cursos meus são infiltrados por organizações desse tipo. Se tu vem, pega um, pega dois, não fala nada comigo. Não me avisa que está fazendo isso. E os, às vezes, alunos, às vezes, até algum mais velho experim, cai nessa porca aí. Quando eu vejo, está lá um santo pinado. Está tudo podre. Então, o que o Eduardo está a fazer? Cortar essas pessoas. Eu não tenho nada a ver com vocês. Vocês não são meus alunos, vocês não são meus amigos, vocês não são nada, vocês são traidores. Vocês são servos de... Marcial, marcial, degolhados, servos de satanás, eles que vocês são. Está certo? Então, quem quer que esteja no Leionário de Cristo, por favor, desapareça do meu curso ou saia de lá. E outra coisa, não é a sair do Leionário de Cristo. Não, meu filho. Ou você sai atirando ou não sai. Saia e denuncie. E daí vem para mim com a prova de que você denunciou, daí eu que aceito como meu aluno de novo. Se não, só tenho uma palavra para você. Fora! Vamos continuar para dentro. Olha aqui que maravilha. Você aqui do Brasil está pronta para receber reféns das Farc. Olha que generosidade, né? Essa aqui é a política do nosso governo. Ele apoia as Farc de tudo quanto é jeito. O senhor Lula assinou um compromisso de solidariedade integral às Farc em 2001 e continua sendo fiel. Tanto que, quando algum camarada da Farc é preso no Brasil, o PT inteiro se mobiliza para tirar o cara da cadeia, da cidadania e até arrumar emprego para a mulher do filho da puta. Está certo? Então, apoio não falta. Mas ele não pode assumir, o Lula não pode assumir publicamente que ele é a favor de uma organização criminosa que domina o narcotráfico no continente e que já matou mais de 30 mil pessoas e mantém mais de mil prisioneiros. Está certo? Sequestrado há alguns há 7, 8, 10 anos que não vem família, não tem comunicação, estão lá alimentados a pão e água. Ele vê de quando é uma porrada, as mulheres são estupradas, etc. O Lula não pode em público dizer que ele gosta de tudo isso. Que ele gosta, ele gosta, ele sempre gostou disso. Ele acha bonito inclusive estuprar prisioneiro, porque ele mesmo se engabou de ter feito isso. Não sei o que ele fez, mas para se engabar disso ele tem que achar bonito. Está certo? Então, como ele não pode fazer isso? a ideia dele é assim, não, nós não somos a favor da violência, portanto nós somos a favor de que as Farc abandonem o combate armado e comecem, vamos dizer, a disputar as coisas no plano político, como um partido político legal. Ora, meu Deus do céu. Então ele dá a impressão de que ele é contra a guerrilha, mas acontece que a finalidade de toda a guerrilha é transformar-se em movimento político. Guerrilha não tem finalidade militar, não se ganha uma guerra com guerrilha. Guerrilha é um instrumento de você eliminando a reputação do adversário mais forte, até que ele seja obrigado a negociar. Guerrilha só serve para isso. Então, o que o Lula está pretendendo é exatamente que o objetivo pelo qual a Farc lutou durante 30 ou 40 anos seja agora realizado. Ao mesmo tempo, vem esse outro filho da puta do senhor Fernando Henrique Cardoso pregar a liberação de drogas que só vai beneficiar as Farc. Porque se você legaliza a droga, quem vai entrar no comércio legal? Quem já tem a produção, a rede de distribuição, o mercado inteiro na mão, ou seja, as Farc, as Farc viram ao mesmo tempo uma multinacional, empresa multinacional legalizada e um grande partido político que ganha na base da negociação tudo aquilo que não conseguiu ganhar no campo militar. É isso que o cara está querendo. Agora, quando tem esse negócio do Lula que chega lá em Israel, primeiro, ele se recusa a ir fazer homenagem pófila ao Teodor Rezbo, que foi o fundador do movimento socialista, o que é a mesma coisa que dizer, ele é o fundador espiritual de Israel, fundador político foi o Bangor, mas o fundador espiritual foi o cara que teve a ideia, porra, o Rezbo é. Então, Teodor Rezbo é como se fosse, quando esse Bangor o pai de Israel, o Rezbo é o avô. Então, naturalmente, o militante estrangeiro é convidado a ir lá depositar flores no túmulo do herói nacional, Teodor Rezbo. O Rezbo não vou. se fosse no túmulo de Lênin, no túmulo de Che Guevara, ele ia correndo, porra. É, né? Agora, no túmulo do Teodor Rezbo, tudo que ele fez foi querer unificar um país, Teodor Rezbo nunca fez mal a ninguém, você pode discordar dele num ponto ou outro, mas ele nunca matou ninguém, nunca perseguiu ninguém, tá certo? Simplesmente lançou uma ideia que foi uma ideia salvadora. Não é questão disso, você apoiar doutrinariamente o senhor mesmo. Eu não tenho posição doutrinar nenhuma contra o senhor mesmo, mas nós temos que reconhecer que quando terminou a guerra, porra, precisávamos um lugar pra eles, o que era espalhado no mundo inteiro, todo ferrado, já tinham morrido milhões e milhões deles, o que você quer? A única autodefesa que ele tinha é ter um território, porra, não é coisa mais, é, é, é tão óbvia, né? Então, ao se recusar homenagear o fundador do sinonismo, o que o Lula fez? O Lula, ele questionou, ele, como é que se diz? Ele negou a legitimidade do próprio Estado de Israel que o está recebendo nesse momento, né? E depois ainda vai e ainda faz discurso a favor do Estado palestino. Agora, olha aqui, vocês judeus que estão me ouvindo, você tem merda na cabeça, tá? Por quê? Porque, antes do Lula chegar, na véspera, o Harris, que é o maior jornal de Israel, estava puxando o saco do Lula. Lula é dentro da democracia, Lula é um grande amigo nosso, etc, etc. Agora, estou eu aqui, que ninguém viu, que sou um bosta, estou falando, não é, vocês estão enganados, o cara é um puta no traidor, ele é inimigo, ele quer ferrar com vocês. E daí, todo mundo rindo na minha cara, ora, porra, só que dessa vez, de novo, eu estou falando a verdade, essa gente toda está mentindo. Agora, o pessoal da mídia de Israel está tudo escandalizado, descobriram que o cara é inimigo, né? Mas descobriram muito, aqui, mesma coisa, com o Obama, mesma coisa, 72% dos judeus aqui votaram em Barack Obama, e não adianta você avisar, falar, porra, o cara trabalha para os árabes, o cara é seu inimigo, ele quer pôr no seu cu, porra, acorda, né? Agora, todo mundo acha que judeu é aquele espetalhão que fica conspirando, para mim, não, para mim, eles são tudo um grande jumento, porra. Vocês não sabem de ninguém quem é amigo e quem é inimigo. Agora é tarde, agora o Lula, a merda que tem que ser feita, o Lula já fez. E agora tem o pessoal da Palestina, tudo agora propondo, Lula para secretário-geral da ONU, mas é claro, porra, o Lula trabalha para ele, como sempre trabalhou, como trabalha para a FAC, trabalha para o Corpo de São Paulo, para tudo o que não presta. Eu estou dizendo isso há mais de 10 anos, estou dizendo, não é que eu estou dizendo a opinião, eu mostro os documentos, eu mostro compromissos assinados pelo Lula, eu mostro o discurso que ele fez em 2005, no 15º aniversário do Foro de São Paulo, está tudo lá nos documentos, as pessoas ainda não querem ver. Essa semana está aí o Heitor de Paula, criticando com justa razão, o Carlos Alberto Montaner, falou que o Montaner, agora ele diz, ah, de repente, o Lula mudou, mas o Lula já não tinha mudado? Aquele que nos anos 2012, o Lula mudou, ele não é mais comunista, agora estão achando que o Lula mudou de novo. Mesmo que o Lula nunca mudou, o que pode mudar é a conversa, de acordo com a situação tática do momento, ele diz o que convém, mas a política dele é muito coerente e tem sido coerente ao longo de todo o tempo. É pró-comunista mesmo, que é a Revolução Continental, que é o regime cubano na América Latina inteira. Ele nunca mudou. Só saiu o Heitor de Paula, mostrando que, agora, a decepção, ah, Montaner está decepcionado com o Lula. Mas para que decepcionar? Só se desilude quem se ilude, porra. Eu não estou desiluzido com o Lula porque jamais tive ilusão. Que coisa. Agora aqui, então eu quero que isso responde a pergunta que o rapaz tinha feito antes. Então, agora aqui, alguém me manda um negócio muito interessante. João Carlos, João Carlos. Entreviu o Canal Livre da Banda, o comunista Aldo Redelo comentou as mudanças do Código Florestal e colocou às claras a ecopilantragem e o servivismo atual do ambientalismo brasileiro ao globalismo e aos interesses de ONGs internacionais no setor rural. Então, olha, de repente aparece lá o Aldo Redelo, que é, o Aldo Redelo é comunista desde o ano de 1500. Quando Pedro Aldo Cabral chegou no Brasil, Aldo Redelo já era comunista. Chegam o Carvalho e falam umas coisas que parecem o Olavo de Carvalho. Eu falei, vou ouvir o Olavo de Carvalho. Porque como é que acontece isso? Como é possível? Eu vou te explicar, não, cara. O Aldo Redelo é filho de uma época em que os comunistas se aliaram aos fascistas do Vargas e criaram uma simbiose de comunismo e nacionalismo. O próprio Brizola saiu deste e-mail. Então, são os caras que, embora comunistas, eles aderiram ao nacionalismo e alguns aderiram até sinceramente. O Aldo Redelo sempre foi, ele tem essas duas cabeças, que ele pensa que são uma só. Por quê? No tempo da aliança entre o Partido Comunista e o Getúlio, de fato, as correntes nacionalistas e comunistas estavam ali lutando lado a lado e os inimigos eram os mesmos. Agora, a situação já mudou completamente. Mas o Aldo Redelo ainda, ele tem esse lado nacionalista. Eu lembro, por exemplo, que quando teve centenário do Gilberto Freire, um bando de esquerdistas filha da puta querendo sujar a reputação do maior sociólogo que já entrou, talvez o maior que já entrou no mundo. Na Ústia, por exemplo, até fizeram uma sessão de homenagem póstuma que, na verdade, foi a sessão de achincar de póstumo. Porque a USP nunca falou uma palavra que o Gilberto Freire já foi proibido da Gilberto Freire lá. Quando o Sul já morreu e agora tem o centenário, eles dizem, bom, agora nós podemos falar, por quê? Porque agora o cara está inofensivo e não pode fazer mais nada. Então, a gente até reconheceu. Então, fizeram uma sessão e dizem, não, o Gilberto Freire foi um só solo quase tão grande quanto o Florestan Fernando. O Florestan Fernando era um sujeito de QI-12. Bem dizia o Alberto Guerreiro Ramos, esse sim, um grande cientista polícia, que fugiu do Brasil para elecionar aqui nos Estados Unidos. O problema do Florestan Fernando é muito simples. Ele é burro. Então, e os caras vão lá e fazem uma sessão para comparar esse jumento com o Gilberto Freire. Quer dizer, fingindo que está homenageando, eu me lembro até que tinha dois filhos de um amigo meu que uma vez, dois meninos, eles brigaram, daí chegou a mãe de uma das mães, não façam as ases, não, 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 e eu lembro que nessa ocasião, nessa turma da esquerda, o único que se juntou comigo para defender a reputação do falecido Gilberto Freire foi o Aldo Rebeiro. Então, estava lá, todo mundo descendo do cacete, e nós, não, vocês estão completamente enganados, então o Aldo Rebeiro tem essas coisas. Eu não posso negar que o patriotismo do Aldo Rebeiro é sincero, só que ele pensa que o dos outros é sincero também. Ele pensa que na esquerda tem nacionalistas, tem patriota como esse, não tem Aldo, vê se tu acorda, meu, esse negócio de comunismo e nacionalismo, isso aí é você querer misturar água com óleo, não mistura, meu filho, não vai, você está entendendo? Você vai ter que desistir de alguma parte, então, eu sugiro que você desista do comunismo, porque atualmente o movimento comunista está todo trabalhando para essas mesmas ondas internacionais que você está combatendo. Você vai ver lá, quem financia o que é na América Latina? É Rockefeller, é George Sturros, é o mesmo que financiar essas ondas, meu Deus do céu. Globalismo e comunismo atualmente é a mesma coisa. Agora, nacionalismo, eles foram esvaziando o sentido do nacionalismo brasileiro para transformá-lo em puro anti-americanismo, ou seja, é um nacionalismo puramente negativo. Ele não afirma os valores nacionais, aliás, ele os despreza, posta em cima de tudo de bom que o Brasil fez, e depois faz o apelo ao nacionalismo. Isso aí é que nem aquele festival de rock que esteve lá em Porto Alegre, está todo mundo lá dançando rock americano o dia inteiro. De repente, aparece uma bandeira americana na tela, todo mundo vai ou. E de guarda no saco, você está lá dançando música americana, tomando Coca-Cola, vestindo calça jeans, você incorporou o espírito do roqueiro americano, aparece a bandeira de tudo isso e você coloca em cima e você está maluco completamente. Alô, tem alguém na linha? Alô, boa noite. Boa noite. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. A respeito do que o senhor estava comentando primeiro, a respeito do Lula e do... Quem está falando? Identifique-se, por favor. Opa, Yuri, Yuri Calil, aqui de São Paulo. Yuri Calil, muito bem, pode falar. Tudo bem, o que eu queria, na verdade, era para que todos os ouvintes, desejar para todos os ouvintes que façam o curso de filosofia e também o de inglês, entendeu? Que nem a última aula que o senhor deu, a gente consegue entender muito mais profundo o que o senhor está falando. Eu já entrei na aula 20, está certo? E é incrível o quanto que a gente melhora, entendeu? E eu fui aluno da USP também, sabe, professor? Enfim, e o senhor está super certo. Eu acho que a minha interferência ao ligar era principalmente para isso, está certo? E muito melhor, assim, eu estou adorando o curso e o outro ponto que eu queria perguntar era o seguinte, por exemplo, a respeito do Karl Marx, eu posso falar que ele é um picareta, mas por que que eu posso falar que ele é? Está certo? E o segundo ponto que eu queria falar era o seguinte, professor, era, como é que falar, a respeito do que o senhor falou para a gente fazer um voto de não emitir opinião, está certo? numa aula eu acabei fazendo isso, entendeu? Eu só falei para o professor que a gente devia buscar a verdade e ele falou assim, não, mas isso é, a verdade não existe, ela é relativa, tal, aí eu falei para ele, mas o que o senhor está falando, é verdade ou é relativo? Entendeu? Pois é, essa coisa de verdade não existe, verdade é relativa, isso é feio verbal, não quer dizer nada, é relativa a outra coisa, que é relativa a outra coisa, se isso consegue indefinidamente, então você criou o relativismo absoluto, então o relativismo absoluto não dá para você falar nada, você tem que calar a boca, agora, se você criou o seu relativismo só da boca para fora, porque ele dizia que tudo é relativo, mas no instante seguinte ele se impõe a opinião dele como se fosse absoluto, então, eu agradeço muito, Yuri, a sua intervenção aqui, de fato, esse curso, vamos dizer, que é uma coisa que eu preparei, eu estive me preparando para esse curso a minha vida inteira, e esse aí, condensa, tudo aquilo que eu quis fazer e que eu quis transmitir às pessoas, transmitir o que? Ideias prontas para você engolir, dizer amém? Não, transmitir os instrumentos para que você tome posse da sua inteligência e você possa perceber a verdade por sua própria conta, eu estou ligando para falar, porque eu estou testemunhando isso, eu falo, por exemplo, minha namorada também está fazendo o curso, ela era de mais de esquerda, entendeu? É incrível a evolução que a gente tem só de ouvir, a gente não é tão ativo assim, entendeu? A gente é mais da área de exatas e o benefício é enorme, então quando as pessoas estão ouvindo o programa, assim, ver o professor falando, tudo não sabe da dimensão do que tem por trás, entendeu? Mas, exatamente, aqui no programa é só um comentário breve e superficial das notícias da semana, algumas notícias, porque eu estou aqui com 87 páginas de notícias e eu vou poder comentar oito, se conseguir, mas no curso a gente aprofunda e dá os fundamentos daquilo que está falando, e o objetivo do curso é preparar a pessoa. Confia que é verdade, a gente estuda, estuda, vai, checa e é mesmo, não dá errado. O que eu estou falando não é para você acreditar, você vai checar por si mesmo, você vai ver os documentos, você vai ver as fotos e daí você vai ver se eu estou falando na verdade, eu estou mentindo. Se eu estiver errado, você me avisa. Quantas vezes já não tive aqui que me corrigir? Outro dia, eu estava comentando aqui que o último capítulo do Jardim das Aflições tem coisa errada do meu livro Jardim das Aflições tem coisa errada ali, porque na época que eu escrevi eu não sabia nada do movimento conservador americano, eu pensava que aquilo era uma titica de galinha. Depois que cheguei aqui eu vi que é um negócio pujante, poderoso. Então, quer dizer, a minha imagem dos Estados Unidos estava deixada pelas fontes brasileiras que são todas baseadas na esquerda americana. Outras vezes quando li aquele livro daquele merda, daquele Júlio José Queavenato, genocídio americano, acreditei na porra do livro. O livro do João Cornel sobre o Papa Pio XII, acreditei naquela merda. Depois eu vi que era tudo furado, por quê? Porque alguém me avisou. Então, quando a gente vem me corrida, está me fazendo um bem. Não é isso? Mas a atmosfera que é boa de todo mundo estudando e melhorando e buscando a verdade. Eu acho que realmente o benefício é muito grande. O que a gente pode fazer é rezar para o senhor, para o Padre Pio iluminar o senhor. Reze mesmo, porque todas as galinhas pretas do Brasil já acabaram. Se o pessoal está fazendo macumba contra mim, já não tem mais galinha preta. Aí está que nem dizia o pessoal do Cacete do Planeta, os Estados Unidos estão tão ruins que já estão usando caldo quinoa para fazer macumba. Está certo, senhor, abraço. Boa noite. Abraço, obrigado, obrigado. O pessoal do PT fica se fazendo de ofendidinho por causa das denúncias do promotor do José Carlos Blas. Olha aqui, já está aqui, está ocorrendo 100 milhões de desvios de dinheiro com o cooperativo ligado ao PT. E aquele negócio do banco que faz para financiar a construção, o senhor paga ano após ano, aquele dinheirinho suado, você está entendendo? O cara trabalha de noite para realizar o sonho da casa própria. E o filho, não tem casa própria, merda nenhuma, não construíram porra nenhuma. Emboltaram tudo para ajudar o PT. O PT é uma organização criminosa, tem que ser fechada, todos os seus líderes têm que ir para a cadeia, todos sem extensão, não tem um ali que esteja inocente. Como é que vocês vão entender isso? Porque isso aí, gente, não é corrupção, isso é revolução, isso é estratégia revolucionária. Para uma organização revolucionária, é normal roubar, desde que o roubo seja organizado, e não seja para indivíduos, mas seja para o partido. Olha, está lá, Fittin Lenin, Stalin, Fidel Castro, todos eles concordam com isso. O que o Lula, o PT, está fazendo é a mesma coisa. Estamos roubando para a revolução, e portanto, isso é um mérito. Por quê? Porque a revolução, daqui a dois mil anos, vai criar o paraíso na terra. Então, a gente já vai embolsando o dinheiro, o pagamento, desde já. Isso é o que eles chamam de ética, de moral. A mentalidade revolucionária é assim mesmo, gente. Eles fazem uma promessa sem data para ser concluída. Você perguntar, ah, o socialismo vai ser uma maravilha, todo mundo vai ser, quando vai ver essa porra? Já não sei. Ele falou, mas como é que vai ser? A resposta é o que o Lula diz, não sabemos que tipo de socialismo vamos fazer. Escuta, mas que capa de proposta? Proposta vazia? Você propõe um negócio que nem você sabe o que é, e eu já tenho que pagar por isso desde já? É a mesma coisa, vou te vender um carro, que marca é o carro? Não sei. Está certo? Motor tem quanto cilindro? Não sei. Funciona? Também não sei. Está certo? E que ano é? Também não sei. Mas você tem que pagar tanto. E você paga, porra! E com essa história, eles estão tomando dinheiro e tomando vida há 200 anos. Porra! E as promessas maravilhosas da Revolução Francesa. O que foi a França depois da Revolução? Eu caindo, 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 foi por lixo. Hoje, a França é uma colônia árabe. Foi isso que a Revolução Francesa fez. E os caras ainda comemoram. Só tem dois ou três caras lutam. Que nem o historiador que é sobre isso. O antigo cenário da Revolução falou que não tem nada a comemorar. Esse negócio só põe no nosso corpo. Agora, a IPC está a mesma coisa. As promessas maravilhosas. Oh, meu Deus do céu. Só quem não conhece a história dos caras é que acredita. Primeiro, acredita que eles mudaram. um camarada, quando era comunista e muda, ele tem que se tornar anticomunista. Não é apenas um não comunista. Não comunista ter rabo preso. Você está entendendo? Se não era H, ele vai colaborar com o cara. Então, esse é o caso. Fernando Henrique, Arnaldo Javor, etc, etc. Só acredito que largar o seu compromisso com o comunismo podia se tornar anticomunista. Eu sei que para essa gente a coisa mais horrível que tem é um anticomunista. Principalmente se foi comunista. Ele fez conta e deram o cara um traidor. Porra, se você... de abandonar o movimento comunista e combatê-lo, abandonar a cumplicidade com o crime e passar a combater a traição, então eu sou um traidor que virou um. Mas tem tanta notícia que eu estou ficando louco no meio dessa coisa porque a merda no mundo olha aqui, olha aqui, veja que coisa, né? Tem alguém na linha. Alô? Alô, quem é? Acho que não deu certo a ligação, caiu a ligação. Então, aqui, eu sempre disse para vocês, esse brigadeiro, Sérgio Ferola, não é digno de confiança, esse cara é puxa-saco de comunista, esse sujeito é mentiroso. ninguém nas Forças Armadas deve acreditar nele, porque ele vem com a conversa nacionalista, mas ele não é nacionalista, ele é pró-comunista. Você está aí, publicando o artigo na Hora do Povo e copiando igualzinho, até aqui, na entrevista na Hora do Povo, que é o jornal do PCdoB, jornal maoísta, jornal cúmplice do regime que matou 70 milhões de pessoas, puxa-saco de Mao Tse Tung, está lá o Sérgio Ferola dando entrevista para essas pessoas e imitando igualzinho o discurso deles. Ah, é o modelo neoliberal, é o modelo dependente, não sei o que, mesma coisa. Agora está aí lançando a candidatura do brigadeiro Hércio Braga, eu digo, militares que estão me ouvindo, Hércio Braga está no esquema do Foro de São Paulo, essa gente toda trabalha para o Foro de São Paulo, vocês são cegos, não enxergam, não? Tem com a conversa, nacionalista, patriota, engana vocês, mas quando vai ver, estão tudo lá na Hora do Povo, estão puxando o saco dessa gente. Não é para acreditar, olha, eu não votaria no Hércio Braga para gerente do posto de gasolina, porque eu sei que daí eu estou entregando o posto de gasolina para a Esquerda Continental, para o Foro de São Paulo, para a Farc. não são dignos de confiança. O general Durval de Andrade Nery não é digno de confiança, trabalha para os comunistas, Hércio Braga trabalha para os comunistas, Ferola trabalha para os comunistas. Não é porque o cara está fardado que ele é patriota, onde é que vocês vão entender, porra? Eu confesso, eu já escrevi, que no Brasil eu só vi patriotismo nas Forças Armadas. Não vi mais impacto alguma. Fora tem um ou dois, mas as Forças Armadas, a maioria é patriota, agora não quer dizer que todos sejam. Agora aqui, olha, vocês militares, vocês são tão burros, veneiros judeus, vocês ajudam o seu inimigo, olha aqui, aqui diz que o Blig, ponto Wig, diz que dentro do clube do subtenente sargento da Marinha, sargento da Marinha, exército aeronáutico, o brigadeiro Hércio Braga tem 67% de aprovação. E isto, o Obama aqui também tinha 72% de aprovação dos judeus. Depois o sujeito sai tudo com dor no cu e não sabe de onde veio. Ai, está doendo, está doendo. E mais coisas foi acontecer que pediu para o cara fazer isso, porra. se o cara diz que é patriota e nacionalista e ele não combate abertamente os comunistas, a começar pelo PC do B, partido cúmplice de genocídio, partido com resistência já é uma vergonha, você vai lá puxar o saco e chupar a pica de PC do B e diz que é patriota, mas que brincadeira! Quando é que vocês vão acordar, gente, porra! Claro que alguém me manda um artigo que saiu aqui no site, aqui, o globo.globo.país.noblat É um blog do Noblat, que é, associado ali ao Globo. Um artigo do Rui Fabiano dizendo um monte de coisa certa. Aqui, não é verdade que a sociedade brasileira tem um conjunto de esquerda, basta lembrar a rejeição que provocou, assim, para ser divulgado a programação dos direitos humanos, etc, etc. Pesquisa recorrente mostra a maioria da população conservadora. Daí vai, 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 vai. Daí ele faz aquela comparação quantitativa dos mortos do comunismo, os mortos da nossa entre aspas ditadura. Ou seja, cada argumento aqui é tirado de artigos meus de dez anos atrás. Você está certo em dizer tudo isso, Rui Fabiano, só que, seguinte, não custa lembrar que alguém já disse isso antes de você, dez anos, só que pagou para dizer isso. Você não paga pelo que você disse, porque depois que abriu o caminho, depois que abriu o espaço, é fácil dizer. Hoje, vocês que são jornalistas conservadores e liberadores, vocês são muitos. E nós já somos uma força. Só que o seguinte, quer saber quem fez isso? Quem fez isso? Fui seu, sozinho. Enquanto todos vocês ficavam quietinhos e me deixavam lá apanhando sozinho. Está certo? Então, não estou ressentido por causa disso, de jeito nenhum. Está certo? Na verdade, não tem importância. Se você cita o Olavo, não tem importância. Politicamente, historicamente, não tem importância. o que importa é que as ideias certas vençam. Porém, do ponto de vista da sua pessoa, da sua integridade, você tem a obrigação de fazer isso. Não é bom para você. Não é para mim. Para mim, eu não sei quem é Rui Fabiano. Me citar ou não, não vai fazer diferença. Mas faz para você. Te coloca numa posição falsa. E quando você está numa posição falsa, você é vulnerável ao inimigo. Você está entendendo? Nós temos que ser corretos com o nosso coração, com a nossa consciência. sempre. Porque essa é a única força que nós temos. Nós não temos dinheiro, nós não temos apoio político, não temos nada. Mas nós temos aquilo que Deus dizia que a única força humana é a personalidade. Então, você tem que respeitar a sua personalidade. E isso exige que todo o dever de integridade seja cumprido. Não repetir as ideias do outro sem dizer que são dele. Principalmente, quando é uma coisa dentro da mesma... o cara citou uma ideia de um autor russo do século XVIII que ninguém conhece. Está bem, isso aí virou domínio público. Mas as minhas ideias não podem virar domínio público tão rapidamente assim. Então, aqui também alguém me passa aqui a lista que saiu na veja das vítimas dos terroristas de esquerda. Essas vítimas que daqui estão a lista de 120. Ninguém está recebendo indenização, ninguém está com cargo público, ninguém é ministro, ninguém é presidente estatal, está certo? Ninguém tem verba do Banco Ópio, tem verba do Mensalão, não tem nada. Estão tudo lá podido e mal pago. Está certo? Então, vocês veem que a atitude desse pessoal é assim. A linguagem moral deles traduz apenas interesse partidário. Para eles, o bem é aquilo que ajuda a eles, o mal é o que ajuda o adversário. Eles não têm noção da moral que é superior às contingências políticas do momento. se você pegar capitalismo e socialismo, eles surgiram uns poucos séculos atrás. Mas as virtudes e os vícios já eram conhecidas milênios antes. Por exemplo, o que era um soldado valente e um soldado covarde no tempo do Império Romano ou do Império Egípcio? Era a mesma coisa que hoje nós chamamos soldado valente e soldado covarde. O que era um adúltero naquele tempo? Era um sujeito que comia a mulher do vizinho. E hoje, o que é? É um sujeito que comia a mulher do vizinho, porra. Então, a moral é muito mais antiga do que as correntes políticas. Uma coisa não pode se identificar com a outra 100%. Tanto que, por exemplo, se a gente é pró-capitalista, eu sou pró-capitalista, mas ele não quer dizer que eu vou aprovar tudo o que se faça em nome do capitalismo. Eu não vou sair aplaudindo Jorge Soura porque é capitalista. Agora, esse pessoal não. O bem e o mal em si mesmo não existem. Só existem como expressões dos interesses partidários. Mas outro dia, o senhor, o doutor Edir Chávez, falando dos ex-experdícios que eles se venderam. Eu me vendi a quem? Sabia o dinheiro. Cadê o pagamento? Caralho! Quer dizer, ele não imagina a hipótese de que no outro lado possa haver pessoas honradas que estão fazendo uma coisa por boa intenção. Olha, eu acabo de reconhecer aqui que o Aldo Rebeiro é um homem honrado. Já por um começo mil meses. Tá? E eu acho que 50% do Aldo Rebeiro está certo. no outro 50% está errado. Metade, metade. Mas, que ele diz a verdade quando ele a percebe tal como ele a percebe, eu não posso negar que ele faz isso. Mesmo quando a verdade é inconveniente para a sua agremiação política. Agora, quem no PT é assim? Quando o Cristóvão Emir Sábia se descobriu uma verdade que é contra o comunismo, contra os interesses, por isso ele vai dizer, não, ele vai esconder embaixo do tapete como sempre fez. Então, olha aqui, essa lista de 120 é muito modesta, porque, lembra por quê? todas as listas de vítimas do terrorismo esquece uma coisa, desses terroristas brasileiros que foram para Cuba, muitos se tornaram funcionários do governo cubano, então são cúmplices. do assassinato, da morte de 100 mil pessoas, porque aquele negócio de 17 mil, 17 mil são só aqueles que foram fuzilados e que são publicamente conhecidos como tais. Agora, o que você pegar? Quantas pessoas mataram em Angola? Em Angola, mataram 15 mil. Quantas mataram em outras intervenções militares? E assim por diante. E todos aqueles que o governo cubano mandou para morrer em outros lugares. Soma tudo isso e dá aí o que o livro negro da Revolução Cubana diz. 100 mil pessoas. E esses terroristas brasileiros, todos eles, incluindo o seu Gabeira, são todos cúmplices disso e nunca denunciaram. No máximo, ah, agora a situação mudou, o contexto histórico é outro, agora a violência não tem mais cabimento. Ou seja, eles são contra a violência por motivos táticos, não por motivos morais. Está certo? E assim vai. Agora, quem está certo aqui? Dissidente cubano Guilhermo Farinas, que está em greve de fome há 18 dias, em protesto contra a morte do outro, Orlando Zapata, que morreu de fome na cadeia. Está certo? esse aqui. A dona Silma, entrevistada, ela diz, não, mas eles, os caras cometeram um crime comum. E o repórter, ele não tem dois colhões, não tem nem meio colhão, não é capaz de dizer pra lá. Ah, que tem um crime comum como a senhora? A senhora é assaltante, porra! O que é isso? Então, o cara diz o seguinte, diz, considera que o Lula é um assassino, ele poderia ter cancelado a visita a Cuba, mas não fez isso, preferiu negociar com o país. De acordo com o cubano, Lula pode ser considerado uma assassina lá de Raul Castro, pois por aí, Orlando Zapata também era um preso comum que os líderes deviam respeitar na sua memória. É isso mesmo. Agora, o Farinas, que está lá na... Puta merda, você vê a fotografia dos leitos, ele tem 48 anos, parece 78. O cara está acabado. Acabaram com ele na prisão cubana. Agora, os prisioneiros brasileiros, você vê as fotos deles, tem a foto que saiu na primeira parte, todos os jornalistas, todos trocaram, acho que 48, não lembro de 42, 48 prisioneiros, foram trocados para o embaixador, foram todos mandados para Cuba. Não tem um que esteja magrinho. Estão todos gordinhos. Tem contra-parente minha que eu fui buscar na cadeia, no dia que saiu, e que todo mundo dizia, não, ela apanhou tanto que perdeu um rim. Eu chego lá, estou esperando que eu vou caçar os pedaços de um cara semi-cadáver. Ela está uma mulher, gorda, corada, alegre. O que é isso, porra? Agora, vai ver, dá uma olhada na foto do Guilherme Farina. Saindo aqui, olha, procura lá, http2. barra barra, jovem pan, ponto, uol, ponto, 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 guilherme. Procura lá, guilherme, com dois l's, fainhas, com um quio em cima do ente. Procura lá que você vai ver a cara do fulano, como é que ele está, coitado. Agora, os presos políticos do Cubana mandam uma carta de protesta ao presidente do Brasil. Carta de protesta tem que dizer no seguinte termo, vai tomar no cu, seu filho de uma puta, ponto, assinado, pedeferimento. Agora aqui, sai aqui no, no, prensa latina, partidos de esquerda e 43, países condenam campanha contra Cuba. Que campanha, porra? Quer dizer, você reclamar para o presidente de um prisioneiro político, morreu de fome. Isso é campanha contra? O que é isso, porra? Agora, saiu uma notícia do Hélio Gáspera, eu não levo muito a sério o Hélio Gáspera, não, porque o Hélio Gáspera, no tempo da ditadura, cara, no tempo da ditadura, ele estava muito bem com os milímetros, quando terminou, ele estava muito bem com a turma do governo, do FHC. Termina do FHC, está muito bem com o governo. Epa, peraí, eu sempre estive mal com todo mundo, no tempo da ditadura, eu estava mal, no tempo do FHC, eu estava mal, e aqui do PT, também estou mal. Então, eu não posso gostar muito dessas pessoas, que estão sempre bem, ricas, saudáveis, corados, sorridentes. Está acontecendo todas as situações. Mas o Hélio Gáspera, contou um negócio, aqui, já achei, muitíssimo interessante. O Lula, né, ele fez gozação com o cara que morreu de, durante a greve de fome, desprezou. Mas onde já se viu greve de fome? Ora, o Lula também fez greve de fome. Só que é o seguinte, ele escondeu umas valinhas no bolso. Está aqui dentro da coluna do Hélio Gáspera. E daí alguém reclamou, falou, como é que é que é escondendo o barinho aí? Como é que é que é escrita? Quer dizer, a greve de fome dele é palhaçada. Mas depois, em 1998, ele aqui conta o Hélio Gáspera. Porque, olha, tem uma coisa que a gente não pode negar. O Hélio Gáspera tem memória, e ele assistiu muita coisa. O que ele esconde, ele esconde de safado. Mas que ele sabe, ele viu muita coisa. Por exemplo, quatro volumes de memórias, ele do tempo dos milícolas, e uma vez a palavra KGB. Não tinha ninguém na KGB no Brasil. Olha que coisa maravilhosa. O único país do mundo que está livre da KGB. Mas o que ele conta é sempre interessante. Em 1998, quando o sequentador empresário da Bíblia de Nixterno criou de fome na cadeia, Lula ligou para o presidente Fernando Henrique Cardoso e intercedeu por eles. Olha, Fernando, você vai levar para ter uma biografia e a morte desses caras. Agora, aqui, Lula, a morte do Orlando Zapata vai para a tua biografia. Tu está carimbado. Tu cuspiu em cima do morto, da vítima inocente. E está cuspindo em cima dos outros que também estão lá, neste momento, sofrendo no cárcere cubano. Olha aqui, eu mesmo, não fui uma nem duas vezes. Eu lia em sites cristãos, católicos, protestantes, apelos desesperados de prisioneiros políticos cubanos, chineses, norte-coreanos, e eu mandava para a Folha de São Paulo. Mandava diretamente para o e-mail do seu Otávio Friar, esse filho. Um em cada mil ele publicava. Agora, soradeira por causa dos trezentos terroristas que a ditadura matou e fez bem de matar, aí só a Folha nunca para. Então, vamos, o que vigora é o princípio da espiral do silêncio. O que vigora é a notícia repetida, meu filho. Então, no fim, o regime chinês matou setenta milhão de pessoas civis e inocentes. A ditadura brasileira mandou trezentos terroristas armados. Esse último caso fica parecendo muito mais grave do que o outro. É isso que a Folha quer, é isso que a mídia, a grande mídia brasileira inteirinha quer. Agora, quando o governo se volta contra ela e começa a precisar do interesse dela, aí ela se levanta, né? Ah, democracia, direitos humanos, etc, etc. Eles não estão lutando a favor dos direitos humanos. Estão lutando a favor do direito de eles oprimirem os direitos humanos por sua conta sem que o governo interfira. Então, é isso aí. Até semana que vem. Muito obrigado.